Com 49% de avanço das obras, é intensa a movimentação de máquinas, caminhões e trabalhadores Acompanhados de técnicos da Condé, o governador Rui Costa e imprensa visitaram o canteiro da Via Expressa Paralela Barradão que integra o conjunto de obras do programa Mobilidade Salvador do Governo do Estado Além de mais fluidez no trânsito, uma série de benefícios está prevista para a região Estou pedindo que em toda a área do entorno, aonde puder e fica a área remanescente nós possamos colocar equipamentos de lazer, quadras, campo de futebol A Embasa está fazendo toda essa obra dessa macro região para coletar e num prazo de um ano nós teremos, eu diria, mais da metade do volume de esgoto coletado e tratado Com mais de 3 quilômetros de extensão, a ligação viária será mais uma opção entre a Avenida Paralela e o estádio do Esporte Clube Vitória A via terá faixas nos dois sentidos Além da terraplanagem, imóveis estão sendo desapropriados para a continuidade dos trabalhos A expectativa é que a obra seja entregue já no ano que vem Nossa previsão é que no final de 2017, início de 2018, porque nós temos algumas desapropriações e isso às vezes demora mais do que a obra propriamente dita que a gente entregue à população no final de 2017 essa obra para a comunidade 500 mil pessoas serão beneficiadas com um investimento estadual de 35 milhões de reais Dirigentes do Vitória e quem vive nas imediações estão otimistas com o andamento da obra É uma obra de grande alcance social, de grande respecção esportiva porque inclusive viabiliza outros grandes projetos do Vitória para a cidade do Salvador As casas com certeza vão valorizar, o pessoal que mora aí embaixo também como eu também tenho minha casa aí embaixo Então vai melhorar muito em relação à valorização aqui do bairro também Vai ajudar muito O governador Rui Costa também visitou o centro de treinamento do Vitória